Bom pessoal, tudo bem? Hoje eu toquei com a minha paciente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse, para vocês poderem ter uma noção, é o estágio avançado de unicomicose. O que é? É fungo nas unhas, tá vendo? Automaticamente, ele alimenta de queratina, certo? E vai dando essa massinha que é por debaixo da unha. E ele começa a mexer na estrutura da unha. E chega um determinado estágio que a gente, em casa, a gente já não dá conta mais de cuidar, sabe? Aí a gente precisa de uma ajuda profissional. E eu estava explicando para ela também, orientando em relação à parte instrumental. Estava olhando a unha dela também, tá? A gente vai começar a fazer um tratamento agora com fungifit. Eu já consegui baixar bem as outras unhas, as menores. E agora a gente vai começar a cuidar dela. Estava explicando também, a parte instrumental, ela é toda individual. Ninguém compartilha nada com ninguém, tá? O que é que a gente vai fazer? A gente vai iniciar um tratamento agora. Ela vai passar o fungifit todos os dias, tá? Qual que é a função principal do fungifit? O fungo, quando ele está ativo, ele tem a cloração amarelada, certo? E ele fica muito rígido, tá? O fungifit, com os ativos naturais que ele tem, ele seca essa parte aqui do fungo. E com isso a gente consegue trabalhar muito bem na unha. Tanto na parte estrutural, porque a gente consegue abaixar bem a unha. Quanto na remoção dos fungos aqui. Então, assim, a gente consegue fazer um trabalho excepcional, sabe? O que que acontece? Aqui, basicamente, eu estou cortando duas cavidades de unha. Vocês vão ver agora, ó. Olha aqui, quer ver? Tem uma precisão muito grande também. Olha que legal, tá vendo? Então, ó, o que que acontece? Tem uma camada aqui, ó, de unha, que ela é muito densa, né? Muito grossa, tá? É normal quando tem esses tipos de problema. E a gente consegue trabalhar bem na unha. Quando tem uma boa emoliência, né? Quando a parte instrumental também tá bem amolada. Então, isso aí faz muita diferença. Olha, o formão trabalha muito bem. E olha o tanto que é bom limpar esses cavidades. A gente deixa bem limpinho. Observem que esse corte aqui, ó, eu já faço assim, ó. Tá? O formão tá bem virado aqui. A gente não faz o corte assim. Isso é porque a unha dela, basicamente, a unha dela fechou. Então, a gente tem que fazer esse tipo de corte pra poder ficar legal. Agora eu mudei um pouco o ângulo da câmera. Ó, então, tá vendo como é que é o corte, ó? O corte é bem viradinho. Isso é porque a unha dela já tá assim no estágio bem avançado. Mas, como não tem idade pra poder cuidar, nós estamos aqui pra poder fazer a diferença e cuidar dela. Tá vendo? Chega a ser uma terapia. É gostoso limpar, né? É muito bom. A gente sempre pensa no que a gente pode fazer, sabe? Como a gente pode deixar. E isso é muito gratificante. Olha aí. Então, a gente vai limpando, limpando. Ainda que você vê a unha tá bonitinha. Olha aí. Tá vendo, pessoal? Olha, é essa camada aqui, ó. Que chega a formar a unha. Ela realmente, ela transforma, ela muda muito a estrutura da unha aqui. E com isso, ela deixa a camada da unha muito grossa. É normal, já que o fungo tá aqui pra poder fazer isso, né? Aí a gente tem que limpar essas cavidades, ó. A gente vai limpar bem essas cavidades aqui. Pro produto poder penetrar bem nessas partes aqui e começar a fazer o trabalho dele. Olha que bom. O mais importante, ó, é limpar essas cavidades. Aí a parte estrutural. Agora, a gente consegue abaixar com a broquinha. Então, sim, é bem tranquilo da gente trabalhar. A parte de emoliência aqui, ó. Não sei se vocês sabem, mas nós conseguimos desenvolver. Chama Dermon Solution. E a base dele é de cupuaçu e nanolina. Então, sim, é um produto maravilhoso, sabe? Vocês têm que começar a trabalhar com eles pra vocês poderem ver o resultado que eles vão te dar, sabe? Nessa hora aqui. Então, sim, é onde faz diferença. Olha só. E o melhor de tudo, né? Então, sim, a gente deixa ela passar super bem. Ela não sente desconforto. Não existe, não tem nenhum tipo de lesão. Então, a gente não machuca. Então, esses procedimentos fazem toda a diferença. Ó, as cavidades ficam bem limpinhas. E agora a gente vai trabalhar essa partezinha aqui, ó. Olha só. Agora a gente vai trabalhar tirando essas células mortas aqui. Agora a gente vai trabalhar baixando aqui a unha dela. É bom que ela vai ter mais qualidade de vida. Vai ficar mais tranquila com o cozinho. E em casa, a gente realmente acaba perdendo muito o controle. Olha que gracinha que vai ficar na unha dela. E tem muito amor também envolvido, você sabe, né? Realmente eu gosto muito de fazer isso. Eu sou apaixonado, eu gosto. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Como que a gente não mostra para as pessoas um resultado desse? Para a gente, profissionalmente, é uma delícia estar cuidando. Agora imagina pra quem tá em casa assistindo Que Nós conseguimos fazer um trabalho Desse e ficar tão bom assim E isso na primeira sessão dela Imagina nas próximas Ela me procurou Pessoal por causa de um calinho Que ela tem aqui no dedinho Eu falei, não, mas é assim A gente vai cuidar do seu calinho E eu vou cuidar do seu pé todinho Aí assim Na realidade é um contexto Vocês sabem que nós somos responsáveis Por poder cuidar da saúde do pé Então a gente cuida do pé inteiro Então é muito gratificante Então ela vai começar A gente vai começar a fazer o tratamento agora Com o Fungi Fit Olha como é que ficou limpinho Ficou bem bacana A gente conseguiu baixar bem a unha Então sim, é uma transformação maravilhosa E que a gente tem um carinho muito grande De estar compartilhando com vocês E o que a gente tem que fazer agora? É o seguinte Deixa aqui, tá? Os comentários pra ver se vocês gostam Desse tipo de conteúdo Se inscreva no canal Compartilha, tá? Pra gente poder levar Pra muitas pessoas E é isso aí Ó Até o próximo vídeo Bye, bye E aí Legenda Adriana Zanotto